Fala pessoal, Jefferson Rocha com vocês aqui, esse aqui é o segundo episódio do nosso Carreira Global onde eu vou mostrar pra vocês como vocês podem construir uma carreira de forma global então já vai deixando pessoal o seu like, sua curtida, o seu comentário e diz pra gente você também gostaria de ganhar em dólar ou em euro e se você também já tem algum país que você tem em vista por exemplo, poxa, quero trabalhar pros Estados Unidos, quero trabalhar pro Canadá, Portugal, Alemanha, enfim Luxemburgo, França, Espanha, ou se você preferiria emigrar tem gente que quer ficar no Brasil ainda, gosta do Brasil, não quer sair do Brasil, mas quer ganhar mais e tem gente que gostaria de emigrar, experimentar outra cultura, como eu vim aqui pra Portugal hoje pessoal, a gente vai falar sobre se você deveria empreender ou trabalhar para os outros ou seja, a forma de CLT, vamos dizer assim, ou PJ mas é se você, por exemplo, trabalharia para uma empresa ou então se você deveria abrir sua própria empresa, trabalhar ou abrir seu negócio e aqui eu vou dar uma visão um pouco diferente dos coaches da vida aí, da internet uma visão pra vocês de progressão, porque eu acho que não é uma coisa ou outra mas sim uma continuidade, uma coisa leva a outra, pode levar a outra ou não e sendo bem direto ao ponto aqui, pra fazer esse vídeo o mais curto possível pra vocês até o final vocês vão dele, você vai chegar com uma conclusão e eu acho que você vai concordar comigo que é o seguinte, bem, eu aconselho a todos que estão começando agora no mercado independente da área, se você está na área de tecnologia, na área de contabilidade na área administrativa, de atendimento ao público, de vendas você deve começar trabalhando para os outros é a minha grande sugestão e por que você deveria começar trabalhando para os outros, ou seja, como empregado você deve começar a trabalhar como empregado porque você não tem experiência nenhuma supondo que você está começando e você vai aprender tudo do zero trabalhar para os outros diminui o seu risco você não tem risco nenhum porque simplesmente você tem que conseguir um emprego fazer o seu trabalho aprender o seu trabalho e pronto, se a empresa falir ou não, você não tem qualquer responsabilidade diferente que se você fosse empreendedor você já deveria saber sobre impostos saber sobre governo como lidar com questões burocráticas como atender clientes, enfim é uma enxurrada é um monte de habilidade que a gente chama também de soft skills que você deveria dominar então, meu conselho para todo mundo que está começando é sempre começar trabalhando para as outras pessoas você pode até começar a trabalhar em empregos que não te desenvolvam nenhuma habilidade para você pagar a conta às vezes a gente, na vida a gente tem que conseguir um emprego só para pagar as nossas contas isso é normal eu mesmo, para quem conhece que já está no canal há muito tempo sabe que eu trabalhei como auxiliar de pedreiro quando eu tinha meus 13 anos de idade hoje eu tenho aí 37 mas antes de me tornar engenheiro devops, gerente e tudo mais eu trabalhei como pedreiro alguns anos da minha vida auxiliar de pedreiro, na verdade e até mesmo também office boy também que era o rapaz que levava documentos ali trabalhei na Tetobras, acho que um ano, dois anos não me recordo agora e foi assim, foi um emprego bom foi ótimo aprendi muito em todos esses empregos aprendi alguma coisa mas você tem que ter a clareza onde você quer chegar e talvez você vai trabalhar numa área que ela não vai te levar ao seu segundo passo então você tem que saber o momento também de procurar outro emprego e ir para esse outro emprego fazer essa migração e essa noção ela ocorre tanto para quem está no primeiro emprego como quem já está no último ou seja, desculpa, na verdade não no último mas quem já está já um pouco mais sênior ou seja, já está já com alguns anos de experiência e eu vou explicar você tem que ter a noção imagina que você é porteiro beleza, você está trabalhando como porteiro mas supondo que você não quer ser porteiro toda a sua vida e você quer se tornar um programador só uma suposição aqui você sabe que como porteiro talvez você até tenha algum tempo ou outro para estudar você tem alguns benefícios ali que você consegue fazer desempenhar seu trabalho bem mas você sabe que se você não quer ser porteiro a sua vida toda então você tem que dar um outro passo primeiro começar a estudar claro, para você ir para essa outra área para se tornar um programador mas você em algum momento precisa conseguir um emprego se você não conseguir um emprego na área o mais próximo possível de ser programador como por exemplo ah, não conseguir ser programador mas conseguir um emprego aqui como técnico informática é importante isso é importante que já está te levando já um passo em direção aonde você quer agora você também não pode ah, eu sou porteiro não, eu vou deixar de ser porteiro e você faxineiro a não ser que seja um caso de necessidade não aconselho porque não vai te levar no seu próximo passo então faça a sua rota sempre dando o seu próximo passo em direção aonde você quer chegar por mais que talvez você não consiga sair do porteiro diretamente para programador mas você consegue um passo intermediário e como auxiliar de informática técnico de informática técnico de rede e assim você vai crescendo entrar na área já é importante e agora eu vou dar um outro cenário para você que por exemplo talvez já esteja na carreira há muito tempo vamos supor que você já tem alguns anos em tecnologia e você é o técnico de informática o suporte de engenharia técnico de informática suporte técnico helpdesk são todas áreas carreiras bem próximas umas das outras essa é uma área que eu fico muito preocupado que é onde muitos profissionais se acomodam eu durante um tempo já me acomodei nessa área e você quer dar o seu próximo passo de suporte para você ir por exemplo ou para gerente de tecnologia ou então para programador devops e você fica ali um tempo você perde a noção de quando você tem que dar o próximo passo e você tem que dar o próximo passo porque por mais que você consiga um salário mais alto consiga algum reconhecimento vai chegar um teto porque algumas profissões tem um teto e essa da parte do técnico de informática do helpdesk ele tem um teto em algum momento esse teto esse limite que você pode ganhar de salário não vai ser legal para você principalmente para quem quer trabalhar para fora para quem quer trabalhar para fora do país é muito interessante que você possa fazer o seu trabalho de forma remota e aí pessoal sem sombra de dúvida a parte de programação desenvolvimento de devops eles ganham assim de lavada é muito com certeza tem outras profissões também mas de uma forma mais estável você trabalhar com projetos de longo prazo ou emprego fixo com certeza nessa parte de tecnologia é o que eu conheço mais se você conhece outras áreas que dá para trabalhar remoto também de uma forma mais estável que não seja só os freelancers os famosos freelancers deixa aqui nos comentários escreve a Jefferson conhece essa profissão também que dá para trabalhar então esse aqui é o caminho estou resumindo para vocês empacotando o máximo que eu posso mas basicamente se você está começando na carreira meu amigo começa a trabalhar para os outros e com o tempo de acordo que você for crescendo aí você vai chegar automaticamente na verdade não automaticamente mas naturalmente ao empreendedor você vai querer se tornar empreendedor você vai abrir sua empresa e você vai começar a prestar serviços você vai começar então a prestar serviços e por que que essa parte essa evolução natural ela é importante e é bem melhor do que você tinha começado diretamente como um empreendedor você já vai chegar nessa evolução natural você já vai chegar sabendo como é que é o mercado de trabalho conhecendo vários clientes tendo network conhecendo como uma empresa funciona conhecendo alguma coisa de fluxo de caixa alguma coisa de administração de empresas de atendimento ao público você vai ter uma bagagem enorme assim um rio de coisas que você teria que aprender e a faculdade não vai te ensinar você já vai saber porque você tem alguma experiência na área e a sua probabilidade de ter sucesso empreendendo ela é muito maior porque o empreendedor e aí está conectado ao vídeo ou outro vídeo se você não assistiu assiste o de reserva financeira que é o seguinte o empreendedor pessoal ele precisa ter algumas noções prévias por exemplo como reserva financeira fluxo de caixa um fundo para o open door ou seja se você não fatura nada se você não tem cliente ainda você precisa se manter até ter cliente até faturar e até não só faturar ter lucro ter essa noção do que é faturamento o que é lucro para que você possa dar tempo para o negócio crescer porque imagina você acabou de abrir empresa ninguém te conhece ninguém sabe sobre seus serviços você vai precisar captar clientes então isso pode levar um tempo e não só tempo mas também como resiliência então se você já tem alguma experiência na área e você fez essa evolução natural essas habilidades de resiliência de perseverança de continuidade ela já vai ser mais fortalecida em você caso ela já não seja inerente no seu perfil e além disso também você precisa ser um pouco mais resistente a riscos porque quando você empreende os seus ganhos financeiros tendem a ser maiores mas também o seu risco ele é bem maior a minha dica em vez de você perguntar se você deveria empreender ou trabalhar para os outros é eu estou no momento de empreender ou eu estou no momento de trabalhar para os outros talvez por mais que você já tenha alguma experiência você ainda está no momento de trabalhar para os outros e isso é um indicativo muito forte que você está no momento de trabalhar para os outros se você não tem uma reserva financeira se você trabalha e ainda não sobra nenhum dinheiro para você isso quer dizer que talvez você não esteja fazendo uma boa administração se você não tem um bom network ou seja se você está sempre procurando vagas e as vagas não estão indo até você talvez você ainda não seja referência no mercado e você deveria trabalhar nisso também se você não entende nada de marketing pessoal se você não entende nada de rapport se você não entende nada de negociação então essas são habilidades inerentes por exemplo comunicação storytelling redes sociais se nenhuma dessas habilidades você se sente confortável tudo isso que eu falei aqui outras coisas mais como contabilidade impostos enfim se você não sabe nada sobre isso talvez seja aconselhável que você desenvolva essas habilidades tanto técnicas quanto de soft skills antes de ir para o passo de empreendimento se você está iniciando agora sem sombra de dúvida comece trabalhando para os outros agora se você já tem tudo isso se você já tem isso e mais então talvez aí realmente você tem que começar a pensar estudar o mercado primeiro saber se é o momento se o mercado está propício a isso e aí sim então você abrir sua empresa e prestar serviço para outras pessoas e pessoal se você está gostando desse conteúdo compartilha ele deixa o seu like ativa o sininho eu vou ativar aqui agora para a gente colocar esse sininho aqui e também pessoal não se esqueça comenta porque isso é muito importante para eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não e se vocês pretendem começar a trabalhar para os outros ou que já querem abrir o seu próprio negócio querem tirar o seu CNPJ já posso adiantar para vocês que não é fácil eu já tive CNPJ aí no Brasil é desafiador mas é claro pessoal tem tudo tem seus prós e contras o mais importante é para quem puder eu sempre indico aqui é o que o canal aqui ajuda muito é que você receba em moeda forte receba ou em dólar ou em euro porque você vai estar protegido economicamente não importa como é que vai estar o Brasil não importa a economia do Brasil porque você vai estar sempre ganhando em moeda forte 3 mil dólares hoje deve dar pelo menos 18 mil reais então você vai estar imagina se o dólar subir você continua ganhando se o dólar baixar você ainda está com um bom salário claro tem seus impostos tudo mais mas tudo quando você abre empresa é diferente a tributação é diferente uma forma tem até por exemplo uma forma de não bitributação quase não sei a palavra aqui que quando eu trabalhei por exemplo aqui para Portugal quando eu estava no Brasil ainda eu fui bitributado durante um período enquanto não saía um documento que era de acordo Brasil-Portugal para não ser bitributado então por isso que é importante você saber porque também é a questão de dinheiro imagina eu sabia eu já tinha dado entrada mas o documento demorou demorou suficiente até que eu já vinha que tinha vindo aqui para Portugal mas imagina eu fui tributado no Brasil e fui tributado aqui em Portugal porque esse acordo de bitributação ainda não tinha não estava válido então esses detalhezinhos podem fazer você perder muito dinheiro no meu caso foram 300 e poucos euros de tributação aqui mais alguns porcento que agora não me recordo no Brasil em real então pessoal não queiram queimar etapas eu sei que empreender eu sei que está todo mundo agora falando coach não que você tem que empreender cara eu sei de tudo isso mas às vezes tem tudo para dar certo você empreender mas você queimou uma etapa você não preencheu uma lacuna que você deveria e aí você pode se frustrar e desistir de um sonho ou talvez até de um objetivo que você poderia ser uma coisa muito boa para a sua vida mas que só não deu certo porque não estava no momento correto é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse aqui é o segundo episódio do Carreira Global do treinamento que eu estou desenvolvendo para vocês essa aqui é a parte gratuita que eu vou deixar liberado e em breve eu vou disponibilizar para vocês o treinamento para que vocês possam pegar mais detalhes de estratégias de como conseguir o seu emprego ou até mesmo o seu cliente no exterior até mais pessoal tchau tchau tchau